O Homem e a Máquina com Hunter M. Todos os sábados às 22 horas, somente por The History Channel. Suas vidas poderiam ser dignas de contos de fadas, reis e rainhas com riquezas inimagináveis e poder absoluto. Mas estavam marcados pela loucura e terríveis doenças genéticas. Como a imprensa de hoje o seria mostrado, conheça a vida privada dos monarcas europeus, nesta segunda, às 23 horas, somente por The History Channel. É a sociedade secreta mais antiga que existe. A história escrava começa dentro de um templo sagrado, mil anos antes de Cristo. Tem rituais ocultos que despertam suspeitos e sempre dominou o mundo. Os mistérios da maçonaria, em deciprando o passado. Nesta terça, às 21 horas, somente por The History Channel. As maiores e mais incríveis coleções que o dinheiro pode comprar. Desde os veículos mais radicais. Até a mais exclusiva relíquias esportiva. A música e os brinquedos mais fobizados. Coleções particulares em maravilhas modernas. Especial de duas horas. Nesta segunda, às 21 horas. Somente por The History Channel. A música e os brinquedos mais fobizados. A música e os brinquedos mais fobizados. A música e os brinquedos mais fobizados. Um menino era quase um deus. Você será o novo lor de 10 mil anos. Viveu a grandeza de uma dinastia. Mas nunca imaginou o seu destino. Você é um criminoso. Você deve ser julgado. O último imperador. Ganhador de nove Oscars. A próxima fiesta, às 21 horas. Somente por The History Channel. Era muito forte. Enquanto organizações e guerrilhas afirravam-se na luta. Os protestos populares e a alta participação dos trabalhadores no PIB, cerca de 50%, a mais alta no nível mundial do capitalismo de então, preocupavam os empresários locais e internacionais. Pouco antes de tomar posse da presidência do país, Isabel Perón anunciou a criação de uma polícia industrial que manteria a ordem nas fábricas. Mas a intenção do governo de erradicar os grupos mais combativos não lograrão êxito. E como tantas vezes acontece na história, as forças armadas apresentavam-se como a melhor opção para garantir os interesses da oligarquia argentina. Quando decidiram esse golpe, eu acho que de alguma maneira disseram, vamos fazer uma solução final, uma solução radical e definitiva. Vamos a reventar as estruturas sindicales de forma tal que não nos jodam nunca mais. Há toda uma etapa da história argentina que vai desde o 6 de setembro de 1930 ao 3 de dicembro de 1990, que está asignada por a presidência militar sobre a política, sobre as instituições políticas. Durante esse tempo, um intento de golpe de Estado consumado cada dois anos e quatro meses. Em 1930, o general José Félix Uriburu inaugurou o costume de interromper governos populares. Durante mais de 40 anos, a oligarquia nacional e as potências estrangeiras serviram-se de fraudes e golpes militares para cuidar de seus interesses. O governo de Isabel Perón começou a negociar com as forças armadas. O homem que atuava como intermediário era um militar estreitamente vinculado ao líder sindical, Lorenzo Miguel, a Isabel e López Vega. O comandante em chefe da Armada, Almirante Emilio Eduardo Macera. Trabajamos como simples argentinos, tanto de um lado como de outro, e é para nós um motivo de orgulho de contar com a colaboração de homens de tão valiosa experiência como este é o Almirante Macera e os senhores da Armada. E felicitação. Um grande ambicioso, um homem sumamente inteligente e que também fez um grande dano ao que foi o governo militar. Creou uma fábrica de submarinos chamada Domén García. Domén García foi criado da Liga Patriótica, uma agressão terrorista que operou na Argentina em la década del 10 contra obreros de la semana trágica e ele puso esse nome a la fábrica de submarinos que costou alrededor de 4 mil millones de dólares. Não se produjo nunca um submarino dessa fábrica, de maneira tal que isso foi um roubo que passou a engrossar as arcas do Almirante Nacional e do próprio Macera. 23 de março de 1976, meio-dia, base naval. Desde setembro de 1955, após a queda do presidente Perón e a ascensão da chamada Revolução Libertadora, os confrontos armados entre peronistas e militares aumentavam a cada dia. O general Perón havia partido para o exílio e o governo militar passou a intervir em sindicatos e a atacar sedes operárias. A resposta à ditadura não se fez desesperar. Nos sindicatos, fábricas e bairros operários organizou-se a resistência peronista, surgindo os primeiros grupos armados que atuariam na clandestinidade. Nos 18 anos de exílio, a resistência havia deflagrado diversas manifestações populares. Nelas atuaram a juventude peronista e seu braço armado, os montoneiros. Há sectores de esquerda que se acercan ao peronismo a fines dos sesentas, basicamente con esta idea, con este silogismo de, bueno, nós queremos fazer a revolução, para fazer a revolução se precisa estar cerca do pobo, o pobo é peronista, hagámonos peronistas. Pero a direita sempre havia estado. E o próprio Perón, digo, nunca havia sido, pese a seus breves devaneos, un discípulo de Lenín. Eu he dito sempre que Montoneros foi a máis alta expresión organizativa, ideológica, do peronismo na resistência. Un pouco o que dá o origen público de Montoneros, ou seja, é a Operación Aramburu, con a qual Montoneros aparece públicamente, é exactamente no ano 69. O Perrega era un blanco obvio para Montoneros, de hecho, había preparado dos operativos para matar a O Perrega, que era uma bomba debaixo do pavimento, por onde passava o auto todos os dias, de Olivos, a a residencia, e o problema grave, por isso nos fez a operación, foi que O Perrega usava de escudo mano Isabel, e, por suposto, que Montoneros não podia matar a mulher de Perón, e não podia matar a presidenta, porque aí sí que se hubiera complicado muitíssimo a coisa.